Curso tradicional baile branco, famoso nas décadas de 60, 70 e 80, foi reeditado sábado à noite. O evento reuniu centenas de estudantes de medicina e médicos formados na USP. O baile volta no ano em que a tradicional faculdade de medicina comemora 60 anos na cidade. Todo mundo que viveu aquela época, isso é uma coisa formidável. São tantas lembranças, tantas histórias, quer dizer, ficou lá pra trás. A gente achou que trazer esse tema de volta, esse motivo, que já emocionou, já envolveu tanta gente, fosse ser só mais uma coisa pra voltar, pra lembrar algumas coisas que aconteceram durante todos esses 60 anos de história que a nossa faculdade tem. A faculdade, ela teve uma importância muito grande porque, de uma certa maneira, o polo de saúde que se constituiu em torno de Ribeirão Preto, deve muito à presença da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.